Teve uma flexibilização nessas restrições no horário de funcionamento de bares e estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas. Só pra lembrar, na semana passada, no dia 27 de janeiro, tinha sido publicada uma medida aí que mudava esse horário, né? Diminuiu o horário de funcionamento. E aí o COE percebeu que 57% dos pacientes que estão internados em UTIs em Goiânia são de pessoas do interior do estado. E isso não faria sentido, então, diminuir o horário de funcionamento dos bares e estabelecimentos da capital. Por isso, deve ter essa flexibilização que deve valer a partir de hoje, depois da assinatura do prefeito Rogério Cruz. A gente tem aí uma entrevista com o Ives Mauro Ternes, superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, falando sobre isso. Vamos ouvir. Foi avaliado o cenário epidemiológico e a situação da taxa de ocupação hospitalar. E foi identificado que dos 69% de taxa de ocupação de leitos de UTIs aqui em Goiânia, 57% eram de pacientes provenientes do interior. O que significa que o impacto para a internação de residentes em Goiânia é menos da metade da ocupação de leitos de UTIs. E a curva epidemiológica tem demonstrado uma estabilidade do recrudescimento do número de casos, o que dá subsídios para o prefeito de Goiânia reavaliar o decreto de fechamento dos bares e restaurantes nesse momento. Obrigado. Obrigado.